Música Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, programa do Rotary para a comunidade. Hoje, temos como nossa convidada especial a doutora Viviane Pitilindo Santos, que é advogada e, como vocês estão vendo aí, companheira rotariana, companheira do Rotary Clube de Tupã. Nós aproveitamos, Viviane, as nossas profissões para trazer as informações que as nossas profissões podem trazer ao nosso cidadão. Hoje, o nosso assunto é direitos da pessoa portadora de câncer, que consideramos um assunto importante que a doutora Viviane domina e importante também pelo fato de que o câncer, vamos dizer assim, mudou um pouco a sua maneira de ser encarado. Exatamente. Ou ele começou a trazer novidades para nós, médicos e para a população. Por quê? Porque, há não muito tempo atrás, o câncer era praticamente uma sentença de morte. Exato. E, hoje, nós temos seguramente a cura de vários, muitos tipos de cânceres e temos também uma sobrevida cada vez mais esticada, para dizer uma palavra bem simples, cada vez mais longa e com qualidade de vida. Exatamente. Portanto, nós temos que parar de ter o câncer como uma sentença de morte. A ciência médica e a ciência, de uma maneira geral, caminham cada vez mais para tornar o câncer uma doença. E, aliás, hoje, ela já é até, podemos considerar, menos problemática do que várias outras doenças. Por quê? Porque a ciência avançou e cânceres que nós não tínhamos possibilidade de cura, como eu disse, até há não muito tempo, hoje, são curados ou vão sendo controlados mais facilmente. Daí, nós considerarmos o nosso assunto, hoje, de uma importância extraordinária, porque muitos e muitos pacientes, às vezes, desconhecem os seus direitos. Exatamente. Que estão aí, nas nossas leis, na Constituição, etc, etc. Bem, Viviane, então, nós sabemos que nós vamos ter excelentes informações, muita orientação para um grande número de pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer a tua presença. Muito obrigada. Nós sabemos que vocês são extremamente ocupados, mas você dedicou esse tempo para estar aqui conosco. Vou te dar um segundinho para aquele aquecimento, aquele contato inicial com o cidadão que está nos assistindo. Muito bem. Muito obrigada. É um prazer, realmente, muito grande estar aqui novamente. E a ideia é justamente essa, de trazer para o nosso paciente, para o nosso munícipe, para o parente dele, a ideia do que é possível contornar e tornar ainda melhor. A ideia da Constituição e das leis esparsas que foram surgindo foi justamente de facilitar a vida das pessoas portadoras de câncer e de seus parentes. Então, nós vamos ter um voo panorâmico com algumas informações muito interessantes e que, com certeza, vem acrescentar uma série de direitos que temos e que, muitas vezes, não usufruímos por não saber. Então, essa é a ideia da nossa... Do nosso papo de hoje. Isso, isso mesmo. Muito bom. Então, para iniciarmos, como estávamos conversando antes do programa, levando em consideração, inclusive, que eu acho muito importante esse fato das mudanças técnicas que foram surgindo, porque eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, Viviane, porque antigamente o indivíduo recebia o diagnóstico e ele praticamente se acomodava. Exato. E hoje a pessoa pode ter, talvez, até mais qualidade de vida do que antes, porque então vai tomar determinados cuidados que antes não tinha. Então, diagnóstico de câncer, recebeu. Qual o que pensar? Quais as providências que, fora da área médica, vai a família, o próprio portador da doença, vai pensar? Recebido o diagnóstico, primeira coisa, eu também acredito nessa visão de que hoje nós temos uma diferença no tratamento. Um tratamento muito mais humanizado e a longo e médio prazo com a cura, ou se não houver a cura, com o controle dessa doença. Eu também acredito nisso. E, além disso, é necessário que a pessoa regularize a sua situação profissional. Então, ela recebeu o diagnóstico e agora? Agora não se desespere. Ela vai ter que avaliar. Se ela for empregada em alguma empresa, ela vai pegar o atestado com o médico, pedir pra que esse médico faça todas as observações nesse laudo, inclusive constando a CID, o Código Internacional de Doenças, período de afastamento, espécie de trabalho que ela realizava e o porquê está impossibilitada. E ela vai se dirigir até o INSS. Então, paralelo com o seu tratamento, ela vai iniciar esse cuidado financeiro pra que ela possa garantir calma e tranquilidade pra se restabelecer. Então, feito isso, ela vai receber o auxílio doença. Ah, mas eu, de repente, paguei uma parcela só da Previdência. Mesmo assim, você já está assegurado, não vai haver carência e você deve se dirigir ao INSS. Ah, mas eu estou desempregado há quase um ano. Não tem problema. Leve a sua carteira de trabalho, o laudo e veja, porque em alguns casos, doutora, a pessoa permanece assegurada, embora tenha ultrapassado já um prazo longo de meses. Então, essa é a primeira providência. E o caso específico da neoplasia maligna ou câncer é um desses? É um desses, que traz todo um formato cuidadoso, um formato ideal pra que a pessoa possa realmente cuidar da saúde dela e, ao mesmo tempo, saber que ela vai permanecer recebendo o valor do salário dela. Isso no caso do empresário também, recolhe o prolabore, vai até lá. No caso da dona de casa. Então, nós temos todas as categorias de pessoas vinculadas ao INSS, empregados e empregadores. A pessoa física vinculada ao INSS, que contribui, ela tem o direito de se ver afastada do trabalho, sem prejuízo de remuneração. Tá. Vamos apenas, então, resumir pro pessoal entender. É, foi feito o diagnóstico de câncer, a pessoa estando empregada, vai receber o atestado do médico, solicitando um afastamento. Exato. Tá. Bom, aí os trâmites são normais que a própria empresa, após os 15 dias, vai... Encaminhar. Vai encaminhar. É, mas você já nos traz uma informação já mais adiante um pouco. Mesmo estando desempregado, mesmo estando sem o... pagando, vamos dizer, contribuindo para o INSS, a pessoa tem esse direito. Tem esse direito, porque mesmo a pessoa que perdeu o trabalho, voluntariamente ou não, que pediu a conta ou recebeu a conta, ela permanece segurada por 12 meses nos contratos curtinhos. Contratos acima de 5 anos na mesma empresa, ela fica por 24 meses. Então, ela permanece segurada. Aquele desespero que, às vezes, a pessoa tem ao receber o diagnóstico e dizer, nossa, e agora? Não consigo, não vou conseguir trabalhar e vou ter gastos, né? Se acalme. Leve a carteira de trabalho primeiro no INSS, porque provavelmente você esteja segurado e consiga, dessa maneira, receber até que as coisas vão se normalizando. Sim. Bom, então, é importante, teria um prazo de até 12 meses, quando trabalhou, aliás, quando trabalhou até um ano. Trabalhou até 5 anos na empresa, 12 meses de segurança. Se trabalhou mais, 24 meses. Bom, importante. Muito. Que é um tempo até longo, não é? Para, para o trabalhador, de uma maneira geral. Mas, e se é uma pessoa, bom, no caso do aposentado, isso não tem como que funciona daí? Se o aposentado tiver uma aposentadoria já por invalidez, por alguma outra causa, e o médico perceber que ele vai precisar de um cuidado ainda maior, então ele tem que se dirigir ao INSS para fazer o pedido do acréscimo de 25% na aposentadoria dele. Ah, isso é importantíssimo. Auxílio doença, há previsão legal de 25% de acréscimo, justamente porque essa pessoa vai ter um agravamento na sua situação de saúde e de cuidados. Então, ele deve ir também com o diagnóstico do câncer até o INSS para ver se ele está dentro dessa concepção jurídica para receber o acréscimo ou não. Claro que vai passar por perícia, etc, todos os trâmites, e aí poderá então ter esse acréscimo de 25%. Isso, exatamente. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que muita gente desconhece esse fato. Muita gente. Mesmo pessoas que estão empregadas, elas acabam entrando, tendo dúvida, tendo medo, receio, e às vezes tentam trabalhar sem ter condições de trabalhar. Outras que ficaram desempregadas, mas estão dentro do prazo de segurança, não recorrem ao INSS, porque acham que desempregadas não teriam direito. E aí acaba passando uma fase que já vai ser uma fase de cuidados de uma maneira mais delicada, nem deveria ser tão delicada, né? Porque recebendo o valor, estando com auxílio doença, a pessoa teria uma tranquilidade maior. Maior, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E aí, nós falamos de questões de INSS. Exato. Bom, mas nós teríamos outros departamentos, vamos dizer assim, tipo fundo de garantia, o PIS, PASEP. Exato. E como que funciona, então, nessas outras siglas? Certo. Esse mesmo trabalhador, tendo a conta ativa ou inativa, isso independe, né? Ele foi ao INSS, conseguiu auxílio, ele já se dirige até a Caixa Econômica Federal e ele vai pedir o levantamento do fundo de garantia. Do crédito de PIS, fundo de garantia e vai conseguir sacar. Hoje nós estamos com esse grande movimento das contas inativas sendo sacadas, mas para o portador diagnosticado com câncer, ele pode sacar, inclusive, a conta ativa desse trabalho que ele está prestando, ele pode sacar. E a grande novidade é que se ele tiver um parente do qual ele é dependente, ou que é dependente dele, com saldo de FGTS, ele também pode sacar. Então, esse terceiro, que é parente, que não está doente, mas que vai colaborar no tratamento, também pode fazer uso dessa prerrogativa e sacar. É, do FGTS, da pessoa, esse acompanhante, vamos dizer assim, esse parente. Esse parente. Não o FGTS do paciente. Do paciente também. Sim, pois é, não, mas além do FGTS do paciente, estendido também àquele que está cuidando, acompanhando. Exatamente. Bom, isso também, eu acredito que o percentual seja maior ainda de pessoas que não têm conhecimento disso. E não exercem um direito de estar se socorrendo desse valor, né? Sim. Às vezes um valor alto que pode servir para uma série de procedimentos dentro do tratamento dessa pessoa. Claro, claro. Ou para manutenção. Exato. Bom, e isso vale também para PIS, PASEP, todas essas siglas. Igualmente, para PIS, PASEP, FGTS. Tá, e a carência dessa questão, como nós falamos anteriormente do INSS? Uma vez a pessoa tendo direito ao FGTS, então ela já tem o vínculo trabalhista, tem os depósitos, então não há carência. Ela vai levar o documento e vai poder fazer o levantamento. O PIS também. Se ela estiver dentro dos requisitos do PIS, que exigem a cota salarial, que exige a participação de pessoas da família, ela cumprindo os requisitos, não vai haver carência igualmente. Tá, então isso fica bem claro. Essas carências inexistem. Inexistem. Tá. Viviane, o tempo passa extremamente rápido e nós já estamos com o nosso tempo do primeiro bloco esgotado. Nós vamos, então, voltar a esse assunto, conversando sobre as questões de imposto de renda e também, que eu acho importante, em relação à previdência, planos privados. Tá bem. Ok? Ok. Então, vamos fazer, então, um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já. Não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto